Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um cesto organizador de tecido, sendo multiusos. Podem, por exemplo, guardar as fraldas ou os produtos do bebê, como também brinquedos, tecidos ou até os produtos da casa de banho. É apenas algumas sugestões, mas fica ao vosso critério. Eu vou fazer um cestinho, mas no final do vídeo eu vou dar as medidas dos três, ou seja, o conjunto de três, onde eles encaixam uns dentro dos outros, ficando assim. Quero convivá-lo, se ainda não está inscrito, a inscrever-se e a clicar no sininho para poder ficar a parte das notificações. Assista até ao final do vídeo e vamos ver o passo a passo. Vão precisar de tecido com a medida de 73 cm de largura por 30 cm de altura. Este é o tecido exterior e o tecido do forro também. 73 cm de largura por 30 cm de altura. Manta acrílica, conhecida por manta betão, porque é bastante grossa, como podem ver, para dar mais estabilidade ao cesto. Também podem fazer com a mais fina. É a manta R1, que tem cola de um lado e do outro lado não tem. Só que esta manta é mais firme o cesto. Portanto, a manta, um pouquinho maior, como vocês podem ver, 1,5 cm. Também tesoura, caneta para tecido, alfinetes, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vão então começar o tecido exterior colocando o direito para cima e a manta vai ficar embaixo. Eu vou alfinetar por todo para fazer um zigue-zague na veirinha do tecido, porque esta manta não vai colar ao tecido. Tenho que fazer o quilte ou então fazer um zigue-zague por todo. Já alfinetei por todo. Agora vou à máquina de costura e vou fazer um zigue-zague aqui na veirinha por todo o tecido para poder fixar a manta ao tecido. Rematando início e fim. Já cozii um zigue-zague assim, juntando o tecido à manta. Vou recortar o excesso por todo. Cortei o excesso da manta. Vou dobrar o tecido direito com direito. Direito com direito. E vou alfinetar nesta lateral. Agora o forro vou fazê-lo exatamente igual. Dobrar ao meio direito com direito. E também alfinetar nesta lateral. Agora vou à máquina de costura. Vou cozer aqui nesta lateral, rematando início e fim. E com a largura do calcador de máquina. E no forro vou fazer exatamente igual. Vou iniciar aqui rematando com a largura do calcador de máquina. E termino também aqui rematando. Já cozi o tecido com a manta. E também o forro. O tecido que tem a manta. Eu vou virar para o lado direito. Então, eu vou colocar a costura para baixo. Mas ao meio. Para o caso do vosso tecido. O meu tem vários sentidos. Tanto é para cima, para baixo. Como para os lados. E por isso eu posso fechar ou a parte de cima ou a parte de baixo. É indiferente. Mas, se por acaso o vosso tecido tiver. Como por exemplo, este elefante. Que está virado para cima. Então, vocês têm que fechar aqui a parte de baixo. Porque depois o cesto vai ficar aberto na parte de cima. Por exemplo, como esta estrelinha. E o balão. Todos no mesmo sentido. Então, vocês têm que virar. E têm que cozer na parte de baixo. E não na parte de cima. Porque se fecharem a parte de cima. Vai ficar de baixo para cima. E nós não queremos. Para vocês poderem ver. A forma como tem o vosso tecido. O meu é indiferente. Eu posso fechar qualquer lado. Porque eles têm vários sentidos. Mas eu vou fechar deste lado. E vou deixar ficar aqui. Uma marcação. Para dizer que tem que fechar na parte de baixo. Portanto, vou virar outra vez para o lado do avesso. E vou colocar a costura como eu tinha feito. Portanto, eu aqui vou fazer uma marcação. Um pequeno golpe. Porque mais tarde vai nos ajudar. Fiz um pequeno golpecinho. Embaixo vou fazer igual. E como eu vou fechar a parte de baixo. Já não vou fazer mais marcações. Só fiz esta aqui. Nesta lateral. E nesta. Agora, na parte de cima. Preciso fazer mais marcações. Mais à frente vai ser necessário. Por isso, vou colocar esta marcação que eu fiz na lateral. Junto com a costura. Assim. Vou alfinetar. Para ficar direito. E agora, junto aqui. Nesta lateral e nesta. Vou fazer também uma marcação. Que mais tarde vai nos fazer jeito. Isso. Agora vou fazer igual ao tecido do forro. Portanto, vou fazer aqui a marcação. De lado. Embaixo também. E agora, este aqui é indiferente. Porque o tecido é tudo igual. Vou fazer na parte de cima. As outras marcações. Vou abrir. Esta marcação que eu fiz. Vou juntar à costura. Vou abrir a costura. Assim. Marcação com costura. Vou alfinetar. E vou também fazer as marcações do lado. Aqui um. E aqui outro. Posso tirar agora o alfinete. E agora, na parte de baixo. Vou abrir a costura ao meio. Posso já abrir até cima. Vai ser preciso também mais à frente. Basta com os dedos. Não é preciso ir ao ferro de engumar. Portanto, eu vou colocar a costura. Com a marcação que eu fiz. E vou alfinetar. Este aqui. Vou alfinetar a parte de baixo. Este aqui. Vou fazer igual. Portanto, a que eu tinha marcado com o alfinete é onde eu vou fechar. Vou tirar. Porque eu já sei qual é. E vou abrir a costura. A costura com a marcação que eu fiz. E também alfinetar. Marcação. Com a costura. E vou alfinetar também aqui do lado. Vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui a costura. Rematando com a largura do calcador de máquina. Continuo. O forro. Vou iniciar aqui a costura. Rematando com a largura do calcador de máquina. Continuo. E aqui na costura. Aqui. Deixo ficar mais ou menos uns 4 dedos. Para poder virar. Vocês também podem optar por fazer aqui. Mas eu gosto. Acho que é melhor aqui. Portanto vocês aqui deixam ficar uma abertura. Passo para aqui. Iniciando a costura rematando. E termino também aqui rematando. Eu vou então cozer. Já cozi os dois. Forro deixei ficar esta abertura. Para poder virar. Agora eu vou fazer aqui as caixinhas de leite. Eu vou colocar 9 centímetros. Eu fiz um cartãozinho. 9 mais 9. 9 e 9. Vocês podem fazer com a régua. Ou fita métrica. Então vocês vão colocar o cartão encostado a esta lateral. Também encostado à costura. Portanto está aqui. Encostado à lateral. E encostado também aqui à costura. E agora vou marcar. Vou marcar com o lápis. Agora os 9 centímetros também deste lado. Vou encostar à lateral. E encostar também à costura. E vou também arriscar. A costura. Encostei à costura. E aqui esta lateral. E marquei. Vou cortar. E este também vou cortar pela marcação. Ficando assim. Este cantinho. Eu vou fazer aqui uma marcação. No tecido. Para saber onde é o meio. E deste lado vou fazer igual. Portanto junto. E faço aqui uma marcação. Assim. Uma marcação. Vou abrir. Abro a costura. E vou colocar junto com esta marcação. Afinotar. E agora abro este tecido. Vou também alfinotar. E deste lado também. Agora vou fazer igual ao outro. Portanto costura. Vou abrir. E vou colocar na marcação. E vou também alfinotar. Também dos lados. Ficando assim. Agora vou fazer igual ao forro. Junto à lateral. E também junto à costura. E vou recortar. Vou fazer aqui a marcação de lado. E neste aqui também. Agora vou abrir. Abro também a costura. E vou colocar na marcação que fizemos. E alfinotar. Vou fazer igual deste lado. Abro a costura. Com marcação. Vou à máquina de costura. Vou cozer do forro. E do tecido exterior com a manta. Aqui estas caixinhas de leite. Rematando o início e fim. Já cozi. Tanto no tecido exterior. Como no forro. O tecido exterior com a manta. Vou virar. O direito para fora. O forro fica na mesma assim. Portanto vou agora encaixar. Dentro do forro. Vai ficar. Direito com direito. E costura com costura. Vou abrir esta costura. E a do forro também. E a costura vai ficar. Uma em cima da outra. Assim. Aqui e aqui. E vou alfinotar. As marcações que nós fizemos. Esta marcação vai ficar com esta marcação do forro. Agora outra marcação. Junto uma com a outra. Uma por cima da outra. E também alfinotar. E esta também. Vão dar todas certinhas. Vou alfinotar o resto. Para ficar certinho. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Com a largura do calcador de máquina. Rematando início e fim. Eu vou cozer assim. Já cozi por todo. E agora vou virar para o direito. Pela abertura que deixámos ficar no forro. E vou meter para dentro também o forro. A costura ficou a bater uma com a outra. Vocês vão ajustar aqui o tecido do forro. Para baixo. Mas vão verificar que ele não vai todo para baixo. Vai ficar aqui uma beirinha. Do tecido. Como se fosse um falso. E é. O cestinho está praticamente pronto. Para finalizar mesmo o cestinho. Só tem que cozer aqui a abertura. Podem fazer com um ponto invisível. Ou cozer à máquina. E já agora. Por baixo deste vídeo. Vou deixar ficar um link. Como fazer o ponto invisível. Eu tenho um vídeo. Se vocês quiserem ver. Tanto podem ficar assim com o cestinho. Como podem fazer uma dobrinha na parte de cima. Tenho aqui o conjunto. Tenho o maior. E tenho o mais pequeno. Faz toda parte deste cestinho. Todos eles ficam com o tecido do forro. Na parte de cima. Vou também dobrar. Para vocês verem como fica. Também o maior. Que é exatamente igual. O tecido do forro também. Estes cestinhos é um conjunto de três. Vou encaixar. Para vocês verem. Assim. O tecido fora é igual. Mas o tecido dentro não. Todos eles são diferentes. Tanto pode ficar assim. Como eu tinha dito. Como podem dobrar. Agora ficou ao vosso critério. E por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar as medidas. Dos três cestinhos. Inclusive a caixa de leite. De cada um deles. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. Que ajuda a crescer o canal. E partilhe com os amigos. Muito mas muito obrigado. Por ter assistido. E espero que você no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.